Com o plenário completamente vazio na sessão desta quarta-feira na Câmara Municipal, os vereadores discutiram apenas sobre a pauta apresentada pelo vereador do PT, Fernando Gomes, que através de requerimento solicitou providências por parte da empresa KV, no sentido de restaurar a iluminação pública em vários bairros da cidade que não usufruem desse benefício. Apesar do avanço que se percebe que várias ruas, avenidas e bairros da cidade melhoraram a parte de iluminação pública, mas ainda é grande o reclame da população de vários bairros da cidade que constantemente tem procurado a nós vereadores para que façamos pleito junto à Secretaria de Infraestrutura e também à empresa que é responsável pela manutenção da iluminação pública na cidade, que é a KV, para que tome providências no sentido de manter esse serviço a contento, mantendo aí a iluminação funcionando, uma vez que toda a sociedade tem pago e paga uma taxa muito alta por esta iluminação. Após a discussão sobre a pauta, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Ficou decidido na sessão que será encaminhado ofício à empresa para apresentar em plenário representante que explique qual a verdadeira situação da iluminação pública na cidade de Parnaíba. E aí Ficou decidido na sessão que será encaminhado da iluminação pública na cidade de Parnaíba.